Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 programa. Não vai chorar, não vai chorar. Muito feliz por encontrá-lo aqui. Eu só tenho a agradecer as palavras e dizer que foi um imenso prazer, uma satisfação enorme trabalhar com o Sandor no Sampaio. Eu, quando era auxiliar técnico, aprendi muito e demos muitas risadas, né Sandor? Mas o trabalho era muito sério, com muita competência, muita qualidade e é uma satisfação receber você aqui no Esporte Guará, meu amigo. Muito obrigado. Aproveita e faz a pergunta logo aí, meu chato. Primeiro, antes de fazer a pergunta, né, dar os parabéns. Inclusive, fiz o convite ao professor Sandor, por ser técnico, pela amizade que temos e pela competência que ele já demonstrou. Então, falar do Sandor como técnico, pra gente, nenhuma novidade. Até porque é um treinador que foi campeão pelo moto, campeão pelo Sampaio, campeão pelo JV Lideral, lá de Imperatriz, então tem tudo. Eu só dizia, inclusive, professor Sandor, quando foi a sua contratação, eu até disse, olha, falar das qualidades do professor Sandor, não precisa. Dos dois auxiliares, né, o diretor do futebol e o auxiliar técnico, são dois ex-jogadores. O que me preocupava, inclusive, naquele momento, era saber, né, se o professor Sandor estava acompanhando o futebol maranhense da atualidade, dos jogadores, porque na época ele trabalhou, o nível era outro. Mas se ele estava acompanhando, porque você assumir uma equipe dentro da competição, se você não estiver acompanhando o campeonato de perto, se torna mais difícil, embora ele já demonstrou qualidade, inclusive no primeiro jogo do Maranhão ganhou, já fazendo a equipe jogar como ele gosta, uma equipe ofensiva, era só o que me preocupava, se vocês estavam ali no dia a dia acompanhando o futebol maranhense, o campeonato maranhense, porque o campeonato brasileiro é uma outra coisa, são equipes de fora, é importante conhecer tanto a equipe que vai assumir como os adversários. Essa era a minha única preocupação, inclusive, eu fiz essa abordagem num programa que você não estava e faço a mesma pergunta agora para o professor Sandor. É, na verdade, eu me afastei do treinamento de equipes de futebol, em virtude de vários acontecimentos, né, no primeiro bloco do programa, foi bem enfatizado a maneira como a nossa federação administra esse nosso futebol, né, na organização, no planejamento e tudo mais. E isso foi um dos motivos que realmente me fez me afastar um pouco do treinamento, de estar no dia a dia com a equipe. Mas eu acompanhava, assim, o nosso futebol. Logicamente, eu ia ao estádio para assistir os melhores jogos, né. Quando tinha, quando a imprensa noticiava, empolgava muito, eu ia assistir. Coincidentemente, antes de eu voltar ao futebol pela equipe do Maranhão, eu fui ao estádio assistir Sampaio Imperatriz, né, pelo campeonato regional. E estava realmente naquela expectativa desse ano eu retornar. Porque eu me programei para que esse ano eu retornasse ao futebol, até em virtude de outras práticas que eu me afastei. É o caso da Secretaria de Esporte do Estado. Eu estou aposentado na Secretaria de Esporte, né, depois de 39 anos de serviços prestados. E agora sim eu me dedicar mais ainda àquilo que eu também gosto de fazer que é trabalhar no futebol. Em virtude do convite realizado pelo Maranhão que me fez retornar numa grande equipe, e isso é bom, uma equipe grande do nosso futebol. E, logicamente, com algumas dificuldades que o futebol do Maranhão tem, e a gente vai começar a fazer um trabalho, é muito difícil, as circunstâncias, todos os times do Maranhão falam de falta de dinheiro e tal, e a gente tem jogos de portões fechados, é uma coisa absurda, né, quer dizer, como o próprio Ramundinho frisou muito bem aqui, é tudo feito com antecedência, agora que estão atrás de laudo, estão exigindo laudo de estádio, quer dizer, é umas coisas que a gente deixa e fica realmente sem entender, de que maneira está sendo planejado, está sendo executado o nosso campeonato. E, pelo tempo que eu passei fora, Ramundinho, não mudou quase nada, continuam os mesmos problemas de cinco, seis anos atrás, o futebol do Maranhão, até mais, as mesmas dificuldades, equipes que estão para disputar o campeonato, que não tem um estádio, quer dizer, na véspera de um jogo desse aí, importante, porque o próprio campeonato está muito indefinido dos quatro finalistas, aí a gente vai ter jogo com portões fechados, quer dizer, coisas absurdas que realmente não podem acontecer no nosso futebol. Agora, Sandor, depois de que estamos mostrando a imagem do jogo que foi lá em Imperatriz, essa derrota complicou a situação do time na tabela. Na verdade, a vitória nos daria uma condição bem melhor hoje, não resta dúvida, tanto é que nós fomos à Imperatriz com o pensamento, logicamente, de trazer de lá um resultado que fizesse com que a gente permanecesse entre os quatro finalistas, entre os quatro classificados, mas foi um jogo bem atípico, foi um jogo onde churras, moveu muito durante todo o primeiro tempo, isso dificultou tanto Imperatriz como Maranhão, foi muita chuva na cidade de Imperatriz, no segundo tempo que a chuva deu uma trégua, mas o campo continuou pesado e um lance que foi, que até hoje está sendo muito discutido o lance do pênalti, que aquele pênalti foi um fator determinante para decidir o vencedor, então o jogo estava, tudo indicava quem se encaminhava para um empate, aí de repente teve aquele lance que até hoje gera muita discussão, eu vi o lance, no momento que foi feito, que aconteceu o lance, realmente, não deu para a gente ver realmente de longe, mas depois, o Maranhão tem uma equipe que filma todos os jogos do Maranhão, e essa equipe mostrou, identificou, parou o lance e na minha opinião realmente não houve a penalidade máxima, em virtude, se a gente for parar as imagens, e a gente viu isso muito bem, hoje pela manhã a gente tornou a conversar sobre isso lá no treino, mas tu concorda que há o toque? Não, não houve toque, não há o choque entre os zagueiros, o atacante que cai em cima do defensor do Maranhão, se a gente observar bem, o defensor cai primeiro, porque ele escorrega, exatamente, ele escorrega mas ele já vai com a pena alta, não, quando ele escorrega ele toca na perna de apoio do atacante do Imperatriz aí o atacante do Imperatriz cai, não, veja bem, a perna que está levantada é a perna direita dele, é a perna direita, mas de jeito ele está falando da perna esquerda, a perna esquerda está no apoio ele está no apoio ele está deslizando exatamente, porque ele se jogou para ele aí a esquerda toca no jogador do Maranhão mas tem certo ponto há uma imprudência dele naquele momento que ele poderia ir tentar esperar o cara dominar ele já vai para definir mas veja bem o jogo a arbitragem ela tem que atuar em diversos fatores durante esse jogo pode ver a posição do Maranhão ele está bem ele estava bem posicionado ele estava bem posicionado e fez uma boa partida ele apitou muito bem o jogo veja bem durante a partida o Mairon caiu duas vezes ele correndo ele escorregou Gasparzinho deu uma rasteira Gasparzinho deu uma rasteira exatamente Gasparzinho chegou lá e deu uma rasteira nele ele caiu duas vezes isso logicamente ele estava em campo mas eu sempre olhei o Mário ele só apita com chuteira de campo só sai sem trava e para um campo como esse não tinha condição deveria ter alguma chuteira com trava que estabilizasse e estabilizasse normalmente os hábitos aquele lance o seguinte no momento todo o conjunto daquele jogo e a arbitragem faz parte a experiência que ele tem o Mário porque se a gente for analisar como a gente viu a filmagem nenhum dos dois atletas toca na bola a bola passou direto para o Rodrigo então não houve a posse de bola quer dizer não houve uma disputa da bola dentro da área a gente observa que o zagueiro do Maranhão estava um pouquinho à frente do menino do Imperatriz então tanto é que se a gente for ver a imagem devagar a gente vê que o menino o alagoano cai primeiro tem ele ele responde ao estímulo da bola primeiro e não alcança a bola o atacante do Imperatriz não foi em direção a bola aí depois que ele caiu foi que o menino do Imperatriz tropeçou nele e caiu então pela experiência de de Mairon ali pela instabilidade que estava o campo em termos de equilíbrio e ele bem colocado muito bem eu eu sinceramente eu não achei que foi pênalti agora o Mairon ele não vê a imagem como a gente vê né ele vê é muito difícil mas eu acho que que houve o erro ali certo eu vou deixar uma perguntinha então logo depois do intervalo nós vamos continuar o bate-papo com o Sandor Fex já já vou falar dessa perguntinha mas antes vamos falar do centro elétrico isso mesmo você já sabe são mais de 30 mil itens na promoção é isso mesmo 96 anos no mercado passando de geração em geração centro elétrico sempre a melhor solução roda o VT seu Jorgen começou o Mega Bazar centro elétrico é pra levar tudo uma super tenda na loja da Coama com produtos e preços de fábrica tem também ofertas nas lojas de São Francisco e Guajajaras é chegar e aproveitar é chegar e levar tudo com preço de bazar as grandes ofertas de toda a loja na maior promoção da cidade Mega Bazar centro elétrico é incrível é pra levar tudo Coama São Francisco e também na Casa Grande Guajajaras como costuma dizer Raimundinho Lopes vamos pro intervalo vou deixar a pergunta a pergunta é a seguinte se aquele lance fosse ao contrário fosse a favor do Mark lá no ataque o árbitro daria o pênalti sim ou não rapidinho logo após o intervalo